Gente, vamos começar batendo um papo. Vocês sabem muito bem que eu estava trabalhando com o Zoom, porque ele tem ferramentas de edição e me facilitava. Facilitava não, porque é duro escrever com mouse. E eu escrevia com mouse, vocês estão bem lembrados. Aí eu incluí uma outra câmera, a minha câmera do meu celular, passou a ser também uma ferramenta que eu utilizava focando um caderno no qual eu resolvi os exercícios. Poxa, estava até legal, estava bacana. Mas, não sei se vocês perceberam, começou a dar problema. Santo Antônio do Descoberto, parece que hack entrou nos provedores, então a internet estava caindo toda hora, estava travando. E eu não achei justo que vocês ficassem com a aula ruim daquele jeito. Eu estou aqui no CCI, eu estou com a grata presença do nosso amigo Fernando, que está dando suporte aqui. Ele, o Carlos e o nosso coordenador Alex, eles estão fazendo de um tudo para que vocês tenham uma aula melhor. Se tiver muito feio, é normal, porque olha como é que está a careca. Então, isso é normal. Mas, se tiver uma melhor qualidade para vocês, em termos de aula, eu faço questão de aproveitar e me aproveitar dessa chance que eles estão dando de vir dar aula aqui. Ok? Eu percebi que parece que saiu um pouquinho, Fernando. A câmera parece que saiu um pouquinho. Ela está... Este lado de cá, olha. Ele saiu um pouquinho. O lado de lá, você pode... Está vendo? Só ajustes, tá, gente? Nós vamos fazer... Aí, agora eu acho que ficou melhor. Ficou ótimo. Obrigado. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês... Habilitassem o microfone de vocês para falar comigo, que nós vamos conversar algumas coisas. Primeiro, em relação ao exercício que eu passei para vocês, à atividade que eu passei para vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho como ela... Se está tudo certo, se vocês gostaram, se foi tranquilo. Opa! Opa! É o Ítalo? É eu mesmo. Ah, legal. Eu achei só complicado na hora de enviar a resposta naquele aplicativo lá. É, rapaz. Porque você tem que escrever fórmulas, né? É, e não tem como a gente conseguir enviar as fórmulas pelo computador. Entendeu? E eu mesmo não consegui. Não sei se foi só eu. Não, mas assim, tem o editor Equation do próprio Word que consegue. Mas isso seria até uma aula que eu gostaria de fazer com vocês em laboratório. Dar uma aula de Equation Editor para você incorporar fórmulas dentro do Word. Mas não tem problema. Lembra que eu falei? O chapéuzinho é exponenciação. Coloca um V grande que eu sei que vai ser uma raiz quadrada. Uma raiz, por exemplo, que é raiz 37 raiz de 81. Eu entendo isso daqui. Eu dou a nota para vocês por isso daqui. Entendeu? Dá para tranquilamente eu me sair. Eu entendo o que vocês fizeram. Então, são algumas coisas, padronizações que a gente pode fazer. Mas dá para perceber quem tentou fazer e quem tentou copiar. É isso que eu queria deixar claro para vocês. Mas o mais importante disso tudo é que os exercícios ali não tinham grau de dificuldade muito alto. Vocês perceberam? A nossa ideia nunca foi de chegar e colocar exercícios que ninguém consegue resolver. Exercícios que ninguém consegue resolver eu deixo para a banca CESP. Porque eles gostam de chegar e inventar coisas. Eu quero ensinar vocês a raciocinar um problema de matemática financeira. Isto é que é importante para mim. Agora, se vocês vão aprofundar futuramente, ótimo. Ok? Bom, vamos lá. Agora vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho a respeito de presença e falta. Eu estava fazendo a minha presença e dando a minha presença por aqui. Ok? Eu estava dando a minha presença através de um relatóriozinho que eu estava fazendo, que foi feito para mim. E eu estava dando a minha presença por aqui. Agora, como vocês... Atenção, Ítalo. Isso aí é para você, hein? Principalmente para você. Vocês têm que entrar com um e-mail corporativo. O e-mail corporativo que vocês receberam, vem o seu nome, ponto, sobrenome... É ponto ou é traço? Ponto, sobrenome ou ano de nascimento. Nome sobrenome, mais o ano de nascimento grudado. Mil novecentos e... Bolinhas. Ok? Tudo bem? Arroba faculdade cci.com.br. É este, por este e-mail que vocês têm que entrar. Por que por este e-mail? Porque através dele, vocês já têm a permissão, já é dada a permissão para vocês já assistirem a aula. Isso não quer dizer que se vocês entrarem com outro e-mail, que a gente não vai dar permissão. Mas, por exemplo, eu não tinha atentado que o Ítalo era o sávio. Entendeu, Ítalo? Ítalo? Entendi. Legal? Como eu entro pelo celular, meu e-mail pessoal já fica logado no meu celular, né? Aí eu vou ter que logar o outro. É, eu tenho esse problema também, que no meu celular eu tenho rogero.ferreiro.santos, arroba gmail.com, que é o que vocês conhecem. Mas agora eu tenho outro, que é rogero.santos, arroba portal cci.com.br, que é o que nós vamos começar a nos comunicar. Tudo bem? Vou tentar mudar e fazer a mudança dele, mas agora não, né? Já comentou mais. Não, de jeito nenhum. Eu só estou falando assim porque para a gente uniformizar, entendeu? Mas caso não consiga, não tem problema, a gente dá permissão por aqui. Tranquilo? Outra coisa, com relação à presença. A presença, quando vocês fazem o acesso... Me corrija, por favor, Fernando. Quando eles fazem o acesso aqui, eles assistem à aula, aí depois a presença é automática, como é que é? Ou eles têm que colocar concluído, alguma coisa assim? É. Então, vamos fazer aqui... Eu também não sei ainda, tá, gente? Então... Não, eu sempre faço. Eu printo a tela e coloco lá. Printo a tela e coloco lá. Mas aí eu faço por aqui. Ó, Ana Cristina está... Daqui a pouco eu faço a chamada, não se preocupe não. Mas aí nós vamos ver como é que... Se essa chamada vai ser automática ou não. Mas eu vou fazer a chamada por aqui. Deixe-me ver. Hoje é a segunda, né? Iusk, está aí? Não, Iusk não está. Alessandra? Também não vejo Alessandra aí. Deixa eu ver. Ana Cristina! Fala comigo, Ana Cristina! Ana Cristina? Oi, professor. Bom, primeiro eu tenho que brigar com você. Você ainda está no Piauí? Professor ainda. Vou voltar agora dia primeiro. Legal. Não tem problema não, tá? Eu sei que você está com problema de internet lá. Mas você precisa entrar nas minhas aulas. Precisa, tá? Sim, professor. Eu vou entrar aqui para frente. Se as presenças forem automáticas, eu não tenho como justificar. Aí você vai ter que justificar junto à secretaria. Tudo bem? A Claudinha está aí. Jonathan está aí. Tudo bem, professor. Ok. Luísa está aí. Quem mais? Uai, o Fernando. Eu não vi o Fernando aí. Não, é o Fernando, meu aluno. A Lorena está aqui. A Lorena está ali. A Lorena. Lorena? Oi, Lorena. Oi, professor. Eu quero saber se você fez as minhas atividades. Ainda não, professor. Aham. Você sabia que tinha validade? Tinha o dia para entregar? Ah, eu gosto de dar aula assim brigando com vocês, gente. Vocês não têm ideia como eu estava com saudade. Lorena, eu preciso que você se empenhe mais para poder a gente fechar. Porque eu preciso entregar as notas até quinta-feira. É até quarta, mas eu vou entregar na quinta. Então, se por acaso... Porque nós temos aula na quinta-feira de raciocínio lógico. Então, na sexta-feira de manhã estão entregando as notas do A1. Então, se por acaso você não tiver entregado, você vai ficar prejudicado. Eu não vou falar nota baixa que você é fera, né? Tá bom, professor, mas eu entrego até quarta. Ok. Deixa eu ver quem mais. A Pâmela está aí? Dá uma olhadinha se a Pâmela está aí, por favor. A Jéssica Rodrigues, eu vi, ela estava aí. Ok. Gustavo, também não vi. Não está. Então, a Pâmela não está ainda, nem Gustavo. Vamos lá, gente. Bom, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Vocês estão conseguindo fazer a leitura aqui? Pode responder, hein? Sim. Sim. Nossa Senhora, é demais. Vocês são demais. Então, esses dois exercícios nós estamos fazendo a complementação porque já vai começar o A2, para o A2. E nessa semana eu vou colocar alguns exercícios para vocês responderem no A2. Ok? Eu peço desculpas, Ítalo, mas vai ser naquele modelo de vocês fazerem as respostas. Eu vou pesquisar aqui com o Fernando se naquele modelo eu tenho condições de vocês anexarem, porque eu vou querer... Rascunhado. Eu estava pensando aqui... Eu acho melhor até a gente botar uma foto do caderno ou algo do tipo. Sim. Rascunha e aí bate a foto. Eu vou ver com o Fernando e até quinta-feira eu falo com vocês. Até quarta-feira. Hoje é segunda até quarta. A Pâmela entrou. Vamos trabalhar? Eu acho que o Gustavo trancou também, meu Rogério. Ah, por isso que eu não estou conseguindo falar com ele, cara? Vocês têm notícia do... Deixa eu ver aqui o nome dele. Do Ilisto ou do Ítalo? Não, quem conversava com o Ilisto era o Fernando, o Fernandinho pequenininho. Mas eu não sei cadê ele, não. É, o Ilisto é outro que eu estava precisando falar com ele. A Poliane não entrou ainda. E o Gusto que não entrou. A Alessandra não entrou. A Alessandra disse que não estava conseguindo entrar. Alessandra? Isso. Por quê? Eu, professor, ela se atrapalha toda com esses negócios. Ah, aí é mais complicado. Fala para ela, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para... Eu vou ver se eu falo com ela aqui no WhatsApp. Isso, isso. Peça para ela entrar pelo e-mail corporativo, que deve ser Alessandra.alguma coisa, a data de nascimento, o ano de nascimento. Tá. Ela já estava acostumada a entrar pelo Zoom. Tá. Então vamos lá. Bom, gente, algum questionamento? Que agora a nossa forma de trabalhar vai ser essa. É melhor para vocês? Sim. Ótimo. Então vamos começar o nosso trabalho. Vamos lá. Qualquer coisa pode dar um gritão, tá, gente? Eu gosto quando vocês me perturbam. Quando vocês ficam muito calados, eu não entendo o que é isso. Por que está calado em uma aula de matemática. Pelo menos para xingar o professor, vocês têm que servir. Então vamos lá. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil conto. Gente, olha que beleza. Gente, olha que beleza. 20 mil reais. Qual será o montante gerado ao final de quatro anos? Então, quando eu falo para vocês que o nosso problema na matemática é o português, é porque numa leitura que você faz de um exercício, você tem que ir até o final. Então, aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil reais. Qual será o montante gerado ao final de quatro anos? Sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5. Então, repare algumas coisinhas que a gente tem que ter. Primeiro, ele aplicou a quantia de 20 mil reais. O que significa esses 20 mil reais, gente? Por favor. Montante. Capital. Muito bem. Quem falou montante, não. Mas quem falou capital, legal. Foi uma confusão. Na realidade, se eu estou aplicando essa quantia hoje, gente, só pode ser capital. É o capital inicial. É o valor atual. É o presente value. Ok? Então, todos esses nomes para dizer que é o capital de 20 mil. Qual será o montante ou outra coisinha que a gente vai tirar? Ele quer saber o montante. Esse montante é gerado ao final de quatro anos. Olha a outra informação, gente. Quatro anos. Então, o período que o nosso dinheiro vai ficar parado, vai ficar parado não, aplicado, é de quatro anos. Sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%. O que ele fala, então? Olha, a taxa é de 0,5%. Como ele fala que a rentabilidade é mensal, então, nós temos que é 0,5% ao menos. Então, vocês estão vendo que a gente faz uma leitura e no início a gente fica assim, mas é montante? Quem falou montante aqui é porque não percebeu que logo a seguir, depois de 20 mil, ele perguntou qual será o montante. Você está perguntando qual será o montante? Não é o montante que está ali escrito, né? Mas eu sei que foi uma confusão. Vamos lá. Bom, lembrando da nossa fórmula, que é montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Olha lá. Olha que bacana. Gente, com essa fórmula a gente resolve praticamente todos os exercícios de matemática de sistema de capitalização composta. Então, vamos lá. Vamos. Montante é igual. Ele quer saber o montante. Montante é igual. Capital. 20 mil. Que multiplica 1 mais. Ah, gente. Para, 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 para. Vamos para, para. Todo mundo está parado. Vamos voltar aqui. Vamos formar. Nunca. Lembra do nosso nunca, que eu enchi o saco de vocês? Nunca. 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 Eu posso trabalhar com taxa e tempo. Com períodos diferentes. Se aqui está mês e aqui ano, eu tenho que transformar. Eu vou transformar logo quatro anos. Eu vou colocar só o azinho de ano para ficar bonitinho. E vou transformar em mês. Centralizar a câmera para a gente ir, Roger. Oi? A câmera antes que você está escrevendo, ninguém não está pegando. A câmera não está pegando eu, não? Oi? Do lado que você estava escrevendo, não estava pegando, não. Ah, vira o celular. Parece que a Cláudia estava com o mesmo problema, virou o celular e resolveu. Conseguiu, Ítalo? Agora sim. Opa! Então, beleza. Está vendo? Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos. Quatro anos. Quatro anos eu vou transformar em mês. Quantos meses eu tenho em quatro anos, gente? Muito bem. Outra pessoa responde. Quarenta e oito. Ah, pensei que ninguém fosse responder. Quarenta e oito meses. Agora está bonitinho. Eu tenho mês e mês. Já posso fazer minha conta, é ou não é? Sim. Não! Não! Não posso! Nunca! Não! Eu nunca posso fazer isso quando eu tiver o símbolo de porcentagem, gente. Eu só posso fazer isso quando eu transformar em unitário. Ah, que legal! Então, vamos lá. Como é que eu faço, gente, para 0,5% para assumir esse símbolo de percent? Gente, basta eu dividir isso daqui por... Dividir por 100. Por 100. Vai dar 0,005. Ok? Ao mês. Agora sim. Agora sim. Gente, peguem a máquina de vocês. Façam o cálculo, por favor. Que eu sou lerdo. Eu erro pra caramba. Tá? Então, ah, professor, errou. Aí você fala, professor, você não errou. Você confundiu. Por favor. Tá? Mas façam as contas para ver se está de acordo. Tá legal, gente? Até mesmo porque vocês têm que treinar com as calculadoras científicas que vocês têm. Então, agora sim. Agora eu posso continuar a minha fórmula. É 20 mil que multiplica 1 mais i. i é 0,005 elevado a n, que é 48. Ah, professor, posso fazer direto? Pode. Sempre quem faz direto tem a tendência de errar. Pode fazer direto? Pode, sem problema nenhum. Mas depois não fala que filho de pobre não tem sorte. 20 mil que multiplica. Ah, professor, mas por quê? Porque primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses. É aquela regrinha básica da matemática, né? Primeiro que está dentro de chaves, colchetes, parênteses. Depois é que você resolve o resto. 1 mais 0,005 é 1,005 elevado a 48. Ô, professor, bacana. Agora ficou uma batuta. É 20 mil. Posso fazer direto? Pode. Não tem problema. Pode errar também direto. Sem problema nenhum. Qual o resultado daqui, gente? De 1,005? 1,2704. Perfeito. Eu pensei que ninguém ia falar comigo. Ô, meu Deus. É a Claudinha que está fazendo isso comigo? Sim, senhor. Obrigado, minha anjo. É isso aí. Então, basta você elevar... Professor. Oi. Professor, nesse caso aqui, eu posso usar só os quatro últimos números? ou depois da vírgula? Vamos olhar primeiro, tá? 1,005... 48 eleva. Você achou aí 1,27... 0,4... 0,4... 0,4... 0,9... 0,9... 1,005... 1,005... Repara bem, gente. Eu posso usar até qual casa decimal? Eu posso usar até a segunda casa decimal aqui. Só que pode influenciar nos valores que vocês vão encontrar na resposta. Quando é dinheiro pouco, influencia pouco. Quando é dinheiro muito, influencia muito, gente. Sai de centavos, vai até milhares de reais. Então, quanto mais casas você utilizar, melhor, mais válida é a sua conta. Ah, mas então para que arredondar? Não. Eu estou falando que você pode arredondar. Eu, eu, Rogerinho Ferreira dos Santos, ok? Eu, se eu fosse pegar, eu pegaria até este 9. Por quê? Porque ele é bastante significativo. Ou então eu poderia arredondar este 8 para 9. Ou então arredondar este 4 para 5. Então, se vocês quiserem arredondar, pegar 4 casas, aqui vai ser 5, ok? Se quiser arredondar para 5 casas, aqui vai ser 9. Por quê? Porque a casa que eu tenho depois do 8, ele é acima de 5. A casa que eu tenho depois do 4 é acima de 5. Então, eu acrescento uma unidade aqui. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em escrever números. Qual é a máxima que eu sempre falo? Nunca tenha medo de... De que, gente? De errar. De número grande. De coisa grande, nem de coisa feia. Os números... Para, menina. É grande? É. Mas qual o problema se a tua máquina que está fazendo não é você? Se algum exercício necessitar de arredondamento, ele vai falar. Arredonde até a 4ª casa decimal. Arredonde até a 3ª. Se não falar nada, use todos. Não dói, não. Não tenha medo de coisa grande. E nem de coisa feia. Porque os números, eles aparecem feios, mas não são, gente. Tenha mais carinho por eles. Mais 9ª casa decimal. Pronto. Imagine esse número grandão, depois da vírgula, todinho na sua conta. Não presta para nada. Vai ser pequenininho. O antes da vírgula é que é bacana ter na sua conta. Mas eu vou multiplicar todo o número todo, tá, gente? Gente, eu vou multiplicar todo o número. Vou gastar minha máquina. Isso daqui, 20 mil vezes... Então, o meu resultado vai ser montante igual a... Quanto é que dá aí, gente? Por favor. 25,409,78. 25,409, o quê? Vígula 78. Vígula 78. Muito bem, muito bem. Por que que parou no 78? Porque fica 78, 3, 2, 2... Não tem problema, vamos ficar só até o 78. Se o 3... Se ao invés de 3 tivéssemos um número acima de 5, aí sim nós colocaríamos 79. Ok? Terminou? Sim. Quem falou sim? Claudinha? Foi. Foi pelo nome? Não, é uma brincadeira, tá, Claudinha? Não briga com ele, não. Pelo amor de Deus, hein? Eu vou falar para vocês que uma vez caiu... Nunca mais aconteceu isso. Mas uma vez caiu o seguinte. Tinha este valor na letra A. E tinha esse mesmo valor lá no final. Só que na letra A estava dólar e na última letra lá, na letra E, estava real. Qual a resposta? Então, gente, cuidado. Cuidado para não errar com coisa boba. Tá? Fiquem atentos. Isso, para mim, é sacanagem. Um cara colocar um negócio desse, eu acho que é sacanagem. Ele puxou mais pela atenção do aluno do que pelo conteúdo deste aluno. Mas pode acontecer. Por isso que sempre verifique. Se aqui é real, é real. Se é Ien, é Ien. Se é dólar, é dólar. Bacana? Mas o resultado está aqui. É um exercício simples, fácil e tranquilo. Ok, gente? Oi? Nossa, se vocês estivessem aqui, mas eu ia brigar tanto com vocês. Ok. Gente, é o seguinte. Por que eu gosto da aula presencial? Porque eu não consigo ficar parado. Eu fico irritado de estar sentado. Eu acho que poucas foram as vezes que eu fiquei sentado numa aula de vocês. A não ser para fazer a chamada. Eu não consigo. Não consigo, é coisa minha. E outra, eu fico percebendo quem está participando, quem não está. E quem necessita de um auxílio maior do professor. E como eu não estou vendo vocês, eu só tenho condições de pedir que vocês participem. Por exemplo, eu já vi a Ana Carolina, já saiu da aula. Eu tenho que conversar com ela, porque ela entra, fica dez minutinhos e sai. Eu vou conversar com ela. E eu percebo isso em cada um de vocês. Essas coisas. Como ela está longe, ela está fora do país, não, mas quase fora. Está lá no Piauí. Ela está com problema de internet. Então, eu não vou brigar com ela de jeito nenhum. Mas eu vou conversar com ela, porque as pessoas veem outras pessoas saindo. E vai falar, por que fulano sai e ganha presença? Então, é interessante ela participar mais da nossa aula. Gente, outra coisa muito importante. Quando der às 20h45, nós vamos fazer uma pausa. Ok? E às 9h, nós voltaremos. Vocês não precisam fechar nada, como era no Zoom. O Zoom interrompia a gente, cancelava, a gente tinha que entrar novamente. Não, deixa do jeito que está. Às 21h, vai para o Pipirrum, toma um café, janta, não sei. Mas, às 21h, a gente começa de novo. Ok? Uma coisa que eu queria falar para vocês, aproveitando que estão todos, e vou pedir que a Gésia anote isso e passe para a turma toda. Eu sei que a maioria de vocês tem problemas de chegar e entrar às 19h. A nossa aula vai ser das 19h às 22h. Ok? Então, eu vou pegar das 19h às 22h, sempre eu vou passar exercícios para a gente resolver na próxima aula. Então, os exercícios, nós vamos tirar dúvidas dos exercícios de hoje. As pessoas que não entraram, as pessoas, passem para eles esses exercícios. Esses exercícios, eu vou tirar dúvidas novamente, das 19h até às 15h para as 8h, até 8h, no máximo. Depois a gente começa a aula do dia. Ok? Para não sacrificar vocês. A gente que está no trabalho e tal, a gente vai respeitar como a gente sempre respeitou. Ok, gente? Vamos lá. Mais um exercício. Mais um exercício. Outra coisa que eu vou tentar fazer é ver se eu utilizo aqui o projetor para projetar o enunciado, que aí eu escrevo por baixo aqui dele e não vai ter problema. Eu não vou atrapalhar bastante, que aí eu evito matar tempo de vocês. Então, vamos lá. Outra questão aqui. O investidor aplicou R$ 2.200 e, após sete meses, verificou que o montante gerado era de R$ 2.492,62. Calcule a taxa de aplicação desse capital. Então, vamos lá. Eu quero que responda. Gente, eu não quero só a Cláudia. Eu sei que tem mais gente aí. Por favor, se habilitem. R$ 2.200. O que é R$ 2.200? Muito bem. Outra pessoa fala. Vai lá. Ah, eu vou ter que perguntar. Luísa. Eu ia responder mesmo. Ah, então fale. O que é R$ 2.200? Está na montante, não é não? Não, muito bem. Muito bem. Vamos ler de novo. Oi? Valor presente. É o valor presente. O que significa valor presente? É o capital inicial. Ok, gente? Sim. O investidor aplicou R$ 2.200. Esse valor é o valor hoje, que ele aplicou hoje. Depois de sete meses, ele verificou que gerou um montante lá na frente, que é o valor futuro, de R$ 2.492,62. Então, gente, cuidado para não errar, interpretação é muito importante. A Ana Carolina voltou. Ô, Ana? Ô, Ana Carolina? Ana Cristina, professor. Oi? É Ana Cristina. Ah, é. Desculpa. Ana Cristina. Oi, Ana Cristina. Oi, professor. Quando você vier, você estará reprovada se não me trouxer aquele trem, hein? Ô, professor. Agora eu vou ter que me virar dos 30. E mais uma taia de bode. Ah, Jesus. É, agora pronto. Agora você arrumou. Vamos lá. Bem arrumado. 2.200. 2.200, então, é o capital. Entendeu, Luísa? Entendi. Legal. Jonathan, me ajuda. O que é sete meses? Tempos. E 2.492.62? Montante. Montante. Ô, gente, tá tudo escrito. Eu só penso a vocês que brinquem com isto. Quando ele fala investidor, aplicou 2.200. Poxa, se ele aplicou, o cara aplicou hoje. Se ele aplicou hoje, só pode ser o capital inicial. Só pode ser o valor presente. Aqui, período. O período que ficou aplicado é de sete meses. E montante. Montante, aí é aquele valor lá na frente, que nós chamamos também de valor nominal. Estão lembrados? Valor atual e valor nominal. O valor atual é aquele valor que é aplicado hoje, é aquele valor de hoje. Valor nominal é aquele valor lá na frente, é o valor que já tem juros. Isso a gente utiliza muito na hora da gente trabalhar com desconto. Tá? Ele pede para calcular a taxa. A taxa. Ele quer a taxa desse capital. Gente, uma pergunta de vestibular. Essa taxa vai ser ao ano, ao semestre, ao dia? Ao mês, não? Ao mês. Se não falou nada que é calcule a taxa mensal, se eu falasse calcule a taxa mensal, a taxa teria que ser ao mês. Se eu falasse calcule a taxa anual, a taxa aqui seria anual. Mas ele não falou nada, simplesmente falou calcule a taxa. Bom, se ele quer que calcule a taxa, eu verifico qual o período. O período está em mês, então a taxa aqui vai ser ao mês. Ok? Bom, vamos... A mesma fórmula, né? Por um acaso, nós vamos trabalhar com a mesma fórmula. Montante é igual capital, que multiplica 1 mais i. Ô, professor, mas precisa escrever esse negócio? Não, gente. Eu escrevo para encher o saco de vocês. Porque quanto mais eu escrever, mais vocês vão guardar. Vão concentrar, que é exatamente isto que vocês têm que fazer. Então, vamos lá. Montante. Qual o valor do montante? 2.492,62. 492,62. Ô, professor, tem que colocar o centavo? Se ele colocou o centavo, tem que deixar o centavo. Quem entrou aí agora? Essa Carolina, eu tenho que dar duas... Ô, Carolina. A Poliane está aí também? Carolina? Carolina? Tá me ouvindo, professor? Oi, querida. A Poliane está aí também? Tá não. Ela não conseguiu chegar a tempo não, professor. Mas quando ela chegar, você me avisa para dar a presença para ela, viu? Aviso. Tá bom. Obrigado, querida. Vamos lá. Então, o montante é esse valor. Qual o valor do capital? 2.200. Que multiplica 1 mais i. Gente, aqui, eu tenho que deixar 1 mais i. 1 mais i elevado a n. Qual o valor de n? 7. 7. Gente, vamos lá. Olha, todo mundo olhando para mim. Deste lado eu tenho abacate. Do outro lado eu tenho abacate. Se eu trocar de lugar todos os abacates desse lado com todos os abacates desse lado, eles vão parar de ser abacates? Não. Ah, que bacana. Se eu tenho uma igualdade, tudo que está de um lado da igualdade, eu passar para o outro lado da igualdade e tudo que está lá eu passar para este lado, a igualdade, ela se alterou? Muito bem. Não. Não. Bacana. Então, por que eu vou fazer isto? Porque a minha incógnita, ou seja, o valor que eu quero descobrir, está deste lado da igualdade. Então, vou pegar tudo que está aqui e passar para cá. Então, eu vou fazer assim. 2.200 que multiplica 1 mais i. Olha que eu não fiz conta nenhuma, hein? E elevado a 7 é igual a 2.492 com 62. Ah, professor, eu posso desprezar o 62? De jeito nenhum. A não ser que o exercício te fale. Oh, pode desprezar. Se não falar, por favor, não despreze. Vamos ter mais carinho com os nossos números. Ok? Vamos lá. Ítalo. Oi. O que eu faço agora? Eu tenho essa igualdade. O que eu faço agora? Não estou conseguindo ver, não. E agora? Agora sim. E aí, o que eu faço? Somos de dentro do parênteses primeiro? Não, aqui é 1 mais i. Eu não tenho condições de somar isso aqui, não. Aqui é 1 mais i. Elevado a 7, correto? Certo. Isso aqui eu não tenho condições de resolver, não é? 1 mais i elevado a 7, eu não tenho condições de resolver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... Eu faço 2 menos os 2,200. Menos, né? Quem falou menos? Eu. Está errado, né? Não é dividido, não, professor? É dividido. Agora ficou bacana. Este cara que está aqui está multiplicando, ok? Mesmo que não tenha este pontinho, gente, ele está multiplicando, ok? Se ele está multiplicando, eu jogo para o outro lado da igualdade. Isso nós brincamos demais. E se ele vai para o outro lado da igualdade, se está multiplicando, ele vai fazendo a operação contrária, que é a dividida. Bacana. O que sobrou aqui? 1 mais i elevado a 7. Ok? O que tem agora do outro lado? 2.492 com 1,62 dividido por 2.200. Bacana até agora, gente? Todos entenderam até aí? Quer que eu apague e faça de novo? Eu adoro você. Eu entendi, professor. É a Luísa que falou? Eu. Vou repetir só para você, tá? Apaguei tudo. Vamos lá. Eu fiz, aqui eu simplesmente fiz a substituição. Montante, ok? É igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a 7. Ok? Me ajuda, Luísa? Ok. Ok. O que eu fiz? Eu peguei tudo que está aqui e passei para o lado de cada igualdade. E tudo que está aqui, eu passei para o outro lado. É como se eu estivesse invertendo, ok? Então, ficou 2.200 que multiplica 1 mais i elevado a 7. Peguei tudo aqui e escrevi aqui. Que é igual a 2.492 com 62. Que é tudo que está aqui, eu passei para o outro lado. Ok? Agora, eu não posso fazer nada com 1 mais i elevado a 7. Eu não posso fazer nada aqui. Isto daqui eu não posso fazer operação. Eu não sei o valor de i. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ver como é que eu faço para sumir com este 2.200 daqui. Ele está fazendo o que aqui, gente? Multiplicando. Então, eu vou pegar este 2.200 e passar para o outro lado da igualdade. Se deste lado ele está multiplicando, ele vai para o outro lado. Dividindo. Dividindo. Ótimo. O que sobrou aqui? Sobrou 1 mais i elevado a 7. Só sobrou isso aqui. É igual. Do outro lado, o que que já tem? 2.492 com 62. Dividido por 2.200. Que é este que saiu daqui. Foi para o outro lado dividindo. Ok? Ok. Legal, legal. Agora, vamos fazer a conta. Vocês já fizeram a conta aí? Já. Então, ficou como? 2.492 com 62 dividido por 2.200. Dá quanto? 1,1329. 18,82. Pois é. Olha lá, hein? É 18,82, né? Na minha HP, ela tem um favorzinho. Não, mas faça de novo. 2.492.62. 2.492.62 dividido por 2.200. Qual o valor que sobrou aí? Olha, gente, foi 1,13391. Você sabe por quê? Eu sei. Você esqueceu do 62. Você esqueceu dos centavos. Então, a minha resposta deu 1,133.009091. Não tem problema se o seu deu um número diferente aqui no final, não. Tá bom? Mas tem que ser um número semelhante a este daqui. Legal? Não, beleza. Eu pensei na minha, deu erro. Oi? A minha, quando eu fiz na minha, deu erro. Deu erro? Deu. É porque... Eu sei por quê. Por quê? É porque você apertou ponto. Aliás, apertou vírgula. Não, você apertou a vírgula na científica. O problema dessa calculadora científica é que se você apertar a vírgula, ele não faz a conta. Você tem que colocar 2,492.62. Ah, não. Eu estava botando ponto duas vezes, então. Meu amor, não faça isso. 2.492. Não faz dois pontos no meio do caminho, não. Não tem problema. Esse tipo de erro é fácil da gente... Foi esquecimento. Vamos lá. Agora deu certo. Deu certo. Eu sempre acho que dá certo. Gente, agora pergunta de vestibular. Esse cara aqui, o que esse set está fazendo aqui? Porque foi sete meses. Ele está o quê? Ele é o tempo de sete meses. Sim. Que operação que ele está fazendo aqui? Ele é o que? É o quê? Por? Por? Cé. Eu não falei nada. Fala de novo. Esse set está fazendo o quê aqui? Qual a operação? Potência? Potência. Potência. É a potência que ele está fazendo. Para sumir com este sete aqui, este sete, para eu sumir, eu tenho que extrair a raiz sétima deste lado. Concorda comigo? Que aí ele some com esse cara. É ou não é? Sim. Mas se eu quiser deste lado da igualdade, para permanecer igual, eu preciso também fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade. É ou não é? Sim, gente. Pode falar. Que diacho. Eu quero só que vocês entendam, gente. Se aqui é uma potência, para este cara sumir, eu preciso fazer o quê? Extrair a raiz sétima dele. Que aí eu consigo sumir com ele. Mas para fazer isso, eu tenho que fazer dos dois lados da igualdade. Todos entenderam? Não. Eu entendi. Mas fazer isso de novo, é que eu não vou conseguir. Eu não entendi, não. Não entendeu? Então, eu vou apagar aqui este lado de cá. Posso? Para fazer o... Este lado de cá eu posso. Complicou tudo. Vou apagar aqui. Ok? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Este aqui foi a primeira aula que nós fizemos. Estava presente o Ítalo, a Lorena, o Yuski, a Cláudia, a Gésia. Quem mais? Tinha mais gente. Foi numa aula que nós fizemos, que nós falamos sobre isso. Mas vamos repetir aqui. Todo mundo... Olhando... Pô, não tem nem um aluno aqui para pegar a coisa que caiu no chão. Vamos lá. Se eu tenho uma igualdade... Uma igualdade é uma balança. Para ser igual, o que tem aqui tem que ser a mesma coisa deste lado. É ou não é, gente? Por isso, é uma igualdade. Ok? Ok. Muito bem. Se eu tenho aqui... X mais 2. E aqui eu tenho 5. Se isso daqui é uma igualdade... Ok? X mais 2 é igual a 5. Ok? Se isso daqui é uma igualdade... Qual o valor que eu teria que ter aqui? 2. Qual o valor que eu teria que ter aqui? 3. Que somado com 2 vai dar 5. 3. Então, de cabeça, você já sabe que isso aqui é 3. Agora, a tia ensinou para vocês o seguinte. Sai de um lado para o outro da igualdade, muda o sinal. E na verdade não é. Faz a operação contrária. Para achar o valor desse X, eu tenho que deixar ele sozinho do lado da igualdade e passar tudo... Oi? Está travando ainda, não está dando para ver não. Voltou, voltou. Voltou? Que bom, rapaz. Bacana. Vamos lá. Vou repetir então. Aqui eu tenho X. O valor de X eu quero saber. Tudo que não for X aqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Quem é que eu tenho que passar para o outro lado da igualdade? Este cara. Ele vai para o outro lado da igualdade. Só que ele vai para o outro lado da igualdade fazendo o quê, gente? A operação... Isso, a operação contrária. Se aqui ele está somando com 2, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, X vai ser igual a 5 menos 2. Tranquilo? Bacana. Vamos pegar agora... Peguei uma soma. E se for subtração, ia para o outro lado fazendo a operação contrária que é a soma. Tudo bem? É que eu não gosto de gut, né? Ok. Podia. Ok. Vamos pegar agora outro exemplo. Vamos lá. Que número... Que operação está sendo feita aqui? Multiplicação. Multiplicação. Se é 3 que multiplica X, que número que eu multiplicado por X vai dar 9? 3. 3 vezes 3. Mas como é que a tia ensinou para vocês? Sai de um lado para o outro da igualdade e muda o sinal. Que eu já ensinei a vocês que não é verdade isso. Sai de um lado para o outro da igualdade, você faz a operação contrária. Se aqui, este 3 que está multiplicando, tem que sumir com ele, ele vai para o outro lado da igualdade... Dividindo. Dividindo. Pronto. Perfeito. Bacana. Vai ficar X igual a 9 dividido por 3. Então, X igual a 3. Bacana. Agora eu vou falar um negócio para vocês, gente, que vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Você sabe o que aconteceu aqui na realidade? 3 que multiplica X igual a 9. Você sabe o que realmente aconteceu? Eu tenho que sumir com esse 3 desse lado da igualdade. Como é que eu faço para sumir com esse 3 desse lado da igualdade? Eu faço o que, gente? Eu divido por 3. E se eu dividir por 3 desse lado da igualdade, eu tenho que dividir por 3 desse lado também. 3 dividido por 3 é 1, sobrou X. 9 dividido por 3 é 3. É assim que é feita uma igualdade. Só que a gente sempre quer métodos mais rápidos. Por isso que eu estou ensinando esse método. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Ok? Até agora tudo bem? Sim. Legal. Veja bem. Se aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E se estivesse dividindo, iria para o outro lado? Multiplicando. Multiplicando. Se aqui está somando, vai para o outro lado subtraindo. Se estivesse subtraindo, iria para o outro lado? Somando. Somando. Então, olha lá. O contrário da soma é a subtração. E vice-versa. O contrário da subtração é a soma. O contrário da multiplicação é a divisão. Tudo bem? Se está multiplicando, passa dividindo. Ou, se está dividindo, passa multiplicando. Bacana. Agora, tem outras duas operações que nós falamos que nós vamos trabalhar muito este ano. Que é a potência e a radiciação. Que é o contrário da potência. Então, se eu tiver 2 elevado à terceira, igual a 8. Ok? Que operação que eu estou fazendo aqui? Potência. Potência. Como é que eu resolvo isso? Este cara tem que sair daqui e ir para o outro lado da igualdade. Se ele está aqui como potência, ele vai para o outro lado, extraindo a raiz. Opa, perdão. Desculpa. Eu fiz um... Aqui não é 2, é x, tá? x elevado a 3. x elevado a 3. Então, x vai ser igual a raiz cúbica de 8. Se eu tenho aqui uma potência, ele vai para o outro lado, extraindo a raiz desta potência. Tudo bem, gente? Tudo. Agora, se eu tenho raiz cúbica de x é igual a 2. Que operação que está sendo feita aqui? Raiz. Raiz. Então, vai para o outro lado, fazendo a operação contrária. Qual a operação contrária da raiz? Potência. Potência. Então, aqui é x igual a 2 elevado a terceira. Entenderam agora? Entendi. Todos entenderam? Ítalo? Entendi. Bacana. Então, na realidade, eu estava mostrando a vocês que se eu tenho aqui 2 elevado a terceira igual a 8, é a mesma coisa. Para assumir esse 3, basta eu extrair a raiz cúbica aqui e a raiz cúbica aqui. Que vai sobrar exatamente... 2 não, é x. Que vai sobrar exatamente x igual a raiz cúbica de 8. Que é exatamente isso daqui que nós fizemos. Ok? Então, ali, o que eu fiz foi mostrar, pela definição, como é que faz para assumir esse 7. Entenderam agora? Entendi. Ah, professor, mas eu... E se eu não colocar isso daqui, ó? Se eu não colocar isso daqui? Aqui eu já sei que é 1 mais i elevado a 7. Então, eu posso chegar e já colocar direto lá, 1 mais i é igual a raiz sétima daquilo tudo? Posso. Se achar que é mais fácil assim, vocês podem fazer. Entenderam o que eu falei? Aqui é a potência. Então, ele vai para o outro lado, a raiz sétima. Beleza. Então, desse lado de cá, o que sobrou? 1 mais i. Ok, gente? Ok. Nós abramos a gente, é mais fácil. É bem assim. Não. Então, ótimo. Eu quero... Eu quero que vocês aprendam pelo mais fácil mesmo. Que ótimo que vocês estão achando mais fácil. Legal, gente. Gente, então, 1 mais i é igual quanto dá a raiz sétima? É 1.133009091. Como é que faz para extrair a raiz sétima? Como é que faz na calculadora? Ah, e agora? É simples, Luísa. A sua calculadora, provavelmente, ela é igual a esta daqui, não é? É. Ótimo. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa é você escrever. Qual é? Eu vou até escrever isso daqui, viu, gente? Eu vou escrever aqui embaixo. Ó. A raiz sétima de 1,133009091. Na calculadora. Na calculadora. Você sabe o que você vai fazer? Vai pegar e apertar o seguinte. Dá para você perceber que aqui eu tenho um shift, que é amarelinho? Sim. Ok. E aqui em cima do chapéuzinho, que é a potência, eu tenho raiz x. Sim. Ok. Então, você vai escrever primeiro o 7. Depois, você vai apertar shift. Shift, a teclinha. Vai apertar essa tecla aqui, depois essa daqui. E aí sim, o número 1,133009091. Quando você fizer isso, aperta o igual e você vai ter o resultado. Entendeu? Entendi. Então, deu quanto aí? 1.017999648. Muito bom. 1.133009091. Igual. Só um minutinho. 7, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Bom, então vamos lá. Todos conseguiram o resultado aqui? 1,017999 É isso mesmo? Isso 648 É mais ou menos isso aí, né? Beleza O que mais que está faltando para achar o valor de ir, gente? Tirar um Isto Este cara está atrapalhando Este um aqui está atrapalhando Ele vai para o outro lado Subtraindo Então, I vai ser igual A 1,017999 648 Menos 1 Então, o nosso I vai ser igual a 0,017999 Ah! Olha a letra bonita que eu tenho 9 648 Aqui é menos 1 Beleza Ao 3 Acabou Ô professor, mas esse número é muito grandão Já falei para vocês Não tenho medo de coisa grande Bacana Mas eu posso aqui resumir? Bom Como é que eu faço para colocar essa taxa com o símbolo de pertence? Divide por 100 Vezes Multiplica por 100 Multiplica por 100 Né? Multiplica isso É, multiplica por 100 Eu multiplicando isso daqui por 100 Se eu multiplicar isso por 100 Eu vou ter o resultado 1,1 Olha lá 1,7999 Ou eu vou parar de escrever Porque, repara bem Com esse tanto de 9 aqui Concorda comigo que eu poderia escrever aqui, ó 1,8% ao mês Ok? Tudo bem? Entendi Então os dois valores Está certo Oi? Os dois valores Está certo Se eu não multiplicar por 100 Está certo também Ô, meu amor Não tem problema Lembra que eu falei Como eu amo vocês Eu deixo vocês à vontade Mas numa banca CESP Numa banca De concurso No Enad Ele vai te dar opções Letra A Tal Letra B Tal Letra C Tal Aí pode vir o resultado 1,79% ao mês Ou 1, Deixa eu ver aqui 0,017 Ou 0,018 Ao mês Poderia Qualquer que seja o resultado Vai depender das respostas Que a pessoa colocou lá pra você Porque se ele tivesse Aqui 0,018 Ao mês Só isso aqui escrito Também é uma resposta válida Não tem o símbolo de pertence E não está multiplicado por 100 Se multiplica por 100 Aí eu tenho que colocar o símbolo de pertence Então teria que vir essa resposta aqui Ok? Ok Dúvida gente? Muito bom Eu adoro Então vamos lá Contrário Da soma A subtração Da multiplicação E a divisão E o contrário da potência Radiação Isto E o contrário da radiação Potência Eu amo vocês demais Você está doido Natalia Bacana Eu vou agora Eu vou agora Passar Mais dois exercícios Posso apagar isso aí Gente? Eu não mandei esse exercício Pra vocês ainda não Vou mandar Até quarta-feira Vou mandar algum exercício Inclusive esses dois aqui Que eu estou Que eu estou Que eu já resolvi Vou passar como exercício Pra vocês responderem Tá? Atividade Tudo que eu passar De hoje em diante Vai ser atividade Tá gente? Tudo que eu postava Vai ser atividade Pra gente alimentar Melhor A nossa O nosso Google Classroom Eu acho bonito isso É sala de aula A gente tem que alimentar Bastante Nossa sala de aula Posso apagar Ou você espera Espera um pouquinho Pode apagar Ah, eu vou apagar Ninguém falou nada Eu gosto quando falo Ninguém fala Eu apago tudo Recapitulando Todo mundo Por favor Encontre uma forma De entrar Com um e-mail Corporativo Que provavelmente Vai estar escrito Nome Sobrenome Ano de nascimento Arroba Portal CCI .com.br Ele já entra direto No caso de não ter condições De fazer isso Não se preocupe Que a gente Dá permissão Pra vocês aqui Ok? Agora eu vou botar Serviço pra vocês Vou passar mais dois exercícios Aqui Deixa eu analisar O exercício Todos os exercícios aqui São fraquinhos Eu queria um melhorzinho Mas tudo é fraquinho Mas tudo é fraquinho Já ia escrever com Eu vou colocar como três Aqui Eu vou colocar o meu melhorzinho Eu vou colocar o meu melhorzinho Tchau. 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 Oi, querida. A professora está vindo? Oi, pois não? A Cristina diz que não consegue entrar. Não? A Cristina diz que não consegue entrar. Tem que liberar alguma coisa aí? A Ana Cristina? Fala para ela tentar com o emílio corporativo dela, que ela vai conseguir. Tô aqui, gente. A Ana tá aí? Tô. Tô. Menos mal, menos mal. Tchau. Ok. Gente. Vocês têm três minutinhos, quatro minutos para fazer isso aqui. Senhora. Uai, tudo isso para quê, né? Não, professor. Quatro da metade de uma. É só uma que você vai fazer. Quatro minutos para resolver essa número três. Oi, meu povo. Vocês estão me enxergando? Estão me ouvindo? Está tudo certinho? Sim. Legal. Eu quero saber de algumas pessoas, porque como eu não vi... Iusk não está aí, né? Alessandra, conseguiu entrar? Rogério, eu vou sair e entrar de novo, porque deu um probleminha aqui no áudio. Não estou escutando nada. Ok. Faça isso. Não tem problema, não. Alessandra, alguém tem notícias? Não? Deixa eu ver aqui. O Williston também não. Fernando, o Fernandinho. Cadê o Fernandinho, gente? O MacGyver? Alguém tem notícia dele? Jésia, Jéssica? Estou aqui. Sim. Vocês têm notícia do Fernando? Não, tenho não. Aí explica para ele que agora a forma de entrar sempre vai ser através do Meet, tá, gente? Por favor. Ok? Eu vi, eu li no WhatsApp ali, que por enquanto só há Alessandra que não conseguiu. Eu até mandei um WhatsApp para ela, se ela me responder, eu posso até ajudá-la. Mas ela não respondeu. Porque é muito simples, é só clicar no, 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 deixa eu perguntar uma coisa. O Meet tem que estar instalado no celular, né? É, o Meet tem que estar instalado no celular. No caso de celular, tem que estar instalado. Pode ser por isso que ela não tenha conseguido entrar. Mas amanhã eu ligo para ela, eu vejo direitinho. Vamos continuar a nossa aula. É, tá ótimo. Gente, vamos partir direto para esta questão. Olha lá. Eu quero que vocês habilitem o microfone de vocês para falar comigo, ok? Um título de valor nominal. O que é valor nominal, gente? Capital inicial. É o valor atual. Não, futuro, desculpa. Ah, tá. Erraram duas vezes aí. Capital inicial. Capital inicial, valor atual. Não. Gente, vamos pensar. Valor nominal é sempre aquele valor que está lá na frente. E aquele valor que está lá na frente é o valor futuro, é o valor que já tem juros. Então, quando falar de valor nominal, este valor de R$ 8.800 é um valor que já tem juros. Tudo bem? Todos entenderam? Todos entenderam? Valor nominal de R$ 8.800, que pode ser também, nós podemos falar que é o nosso valor futuro. Tudo bem? Tudo. É pago dois meses antes do vencimento. Então, antes do vencimento, dois meses. Com desconto comercial, olha lá. O desconto é comercial e é composto a uma taxa de 5% ao mês. Ele quer saber qual o valor descontado. Então, repara bem, gente. É como se você tivesse um título, fosse até ao banco, ok? Você foi ao banco e falou assim para eles, tem um título que vai vencer daqui dois meses. Aí o camaradinha lá vai perguntar, vem cá, qual o valor desse título? Bom, daqui dois meses eu vou pagar R$ 8.800. Mas eu quero pagar ele agora. Agora, ou seja, qual o meu valor atual? Eu quero pagar ele agora. Agora. Ok? Gente, então fica muito simples quando a gente faz a leitura e o português, qual o valor descontado? Olha lá. Então, olha lá. Eu tenho o valor nominal, que é o valor com juros, ok? Eu tenho a taxa de 5%. Eu tenho um período que vai voltar. Na realidade, se a gente fosse fazer um desenho, ele estaria o seguinte. Aqui é zero. Aqui é um. Aqui é dois. Daqui dois meses, eu tenho que pagar R$ 8.800. Eu quero saber aqui na data focal zero, ou seja, eu vou voltar este dinheiro para cá. Se eu estou voltando aquele dinheiro, gente, eu tenho que pagar mais ou menos que aquele valor? Menos. Menos. Perfeito. Então, se aqui é valor nominal, aqui eu vou achar o valor atual. Ok, gente? E ele chama valor descontado também. Bom. No desconto comercial, o desconto comercial, nós vamos ter... Deixa eu pegar a outra caneta. Nós vamos ter... Ele quer saber o valor atual. Valor atual é igual ao valor nominal que multiplica 1 menos i elevado a n. Esta é a fórmula. E só tem esta fórmula, tá, gente? Se quiser achar o valor nominal ou o valor atual, mesma coisa. Ok? Então, vamos lá. Vamos substituir. Valor atual é o valor que ele quer. É igual. Valor nominal, 8.800. Que multiplica. 1 menos i. 1 menos i. Opa! Vamos lá, professor. Você esqueceu, hein? Aqui é 0,05 ao mês. Para eu poder fazer a operação, período e taxa tem que estar se falando. Tem que estar com o mesmo período. Tempo e taxa tem que estar no mesmo período. Ok. 1 menos 0,05 elevado a n. 2. Todos se entenderam como eu preparei esse exercício, gente? Sim. Ok. Ok. Então, A é igual a 8.800, que multiplica. Eu tenho que primeiro fazer o que está dentro do parênteses. Quanto é que dá 1 menos 0,05? 0,95. Muito bem. 0,95 elevado a? 2. Beleza? A é igual a 8.800, que multiplica. Quanto é que dá 0,95 elevado ao quadrado? 0,9025. 0,9025, é isto? Início. Só multiplicar agora por 8.800, dá quanto? 7,942. 7.942. Tem centavo, não? Tem centavos, não. Ótimo. Ok. Então, 0,0. Não esquecer nunca de colocar qual a unidade de medida relacionada. Unidade monetária. Ok? Simples esse exercício, né, gente? Eu acho que nós já fizemos até ele algumas vezes. Agora nós vamos para este daqui, gente. Este daqui vai ser o nosso último exercício de hoje. Por quê? Porque eu não quero colocar um outro exercício mais pesadinho para vocês. Este daqui, ele é fácil, mas tem que relembrar de uma outra propriedade. Bom, nós vimos hoje que se eu quero o contrário da potência, eu tenho que fazer o quê? A? Radiciação. Radiciação. Contrário da radiciação, a potência. Contrário da soma. Subtração. E isto, contrário da multiplicação, divisão e assim por diante. Então, aqui agora está fácil de resolver o problema. Ah, professor, mas acontece que eu fui resolver este problema e caiu numa coisa... Ave Maria. Será que eu posso apagar só o enunciado aqui? Pode, está com o pau. Posso? É que eu quero falar de uma propriedade... Eu quero falar da propriedade, eu quero utilizar ali em cima. Já, já eu vejo quem está aí para dar presença, tá, gente? Fique frio. Vamos lá. Eu quero lembrar a vocês uma propriedade muito legal. Eu vou colocar aqui B elevado a N... Não, B não, X. X elevado a N igual a... Sei lá, a 20. Ok? Como é que eu resolvo isto, gente? Olha lá, eu tenho X elevado a N... Nem vou colocar X, eu vou colocar um valor mesmo. É 2 elevado a N igual a 20. Poxa, como é que eu resolvo isto daí? Bom, vamos lá, gente. Fala para mim. Trocar o 2 de posição? Se esse cara aqui... Se esse cara aqui, 2 elevado a N... Quem eu quero saber é este N, o valor deste N. O problema é que ele está elevado, eu não consigo operar, fazer operação nenhuma para sair daí. Aí o que eu faço? Eu utilizo uma coisa chamada logaritmo. Na realidade, eu vou utilizar... Isto daqui é a mesma coisa. Quando o N está aqui em cima, a incógnita está aqui em cima, eu vou utilizar... Log de 2 elevado a N igual... Bom, se eu coloquei o log deste lado, eu tenho que colocar log deste lado também. É igual a log de 20. Difícil isso? Não se preocupa com calcular, gente. Não tenha medo. Que calcular quem vai fazer é a máquina. É a tua calculadora. Vocês entenderam o que foi feito aqui? Se eu tenho 2 elevado a N... Repede. 2 elevado a N... Vou apagar e começar tudo de novo. Se eu tenho aqui 2 elevado a N é igual a 20... Se o N está aqui em cima, eu não tenho como fazer uma operação ali. Porque, por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a 4, x elevado a 4, eu conseguiria. Por quê? Porque eu extrairia 4 daqui e 4 daqui. Mas N eu não consigo extrair de 20. Então, o que eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho que fazer logaritmo neste lado da igualdade e logaritmo neste lado da igualdade. Então, isto ficaria log de 2 elevado a N, que é este lado da igualdade, é igual a log de 20. Todos entenderam até aí? Sim. Ok? Sim. Bom, a propriedade de logaritmo diz que este valor que está elevado, ele vem para cá, para trás, multiplicando. Então, ficaria N que multiplica log de 2. É uma propriedade boba, que é igual a log de 20. Ok? Eu simplesmente, o N vem para cá, log de 2. Agora, se está multiplicando, este cara daqui vai para o outro lado dividindo. Então, o que é que sobrou aqui? Sobrou N é igual. O que é que tem deste lado? Log de 20. Log de 20. Dividido. Quem foi para o outro lado? Log de 2. Ah, professor, mas que complicado. Não tem complicação nenhuma. Simplesmente eu brinquei. Agora, como é que resolve isto? Como é que eu acho log de 20 nesta calculadora? Nesta calculadora? Bom. Deixe-me ver aqui. Do lado do chapéuzinho, eu tenho log. Está escrito log. Tudo bem, gente? Enxergaram aí? Do lado da potência, eu tenho log. E está em branco ainda. Está em cima da teta. Ok? Então, deixe-me ver aqui. Log de 20. Escreva... Ah. Aperta a tecla log. Ok? Vou apertar esta tecla, log. Apertei. Apareceu o log lá em cima. E agora eu coloco o valor 20. Todos viram aí? Igual. Qual o valor do log de 20 ali? Todos conseguiram enxergar? Sim. Eu sim. Ok. Então, este resultado aqui, aqui é 1,301029996. Ah, professor, eu sou eu de baixo. Mesma coisa. Eu vou apertar a tecla log. 2. Igual. 0,30. Este cara aqui é 0,301029995. Aí, eu divido um pelo outro, eu vou achar o resultado. Por que que eu falei desse cara aqui? Por que que eu falei? Porque aqui, nesse exercício 3, nós vamos utilizar essa propriedade do logaritmo. Então, vamos lá. Qual o tempo necessário? Olha lá, ó. Eu quero saber o tempo. Para que um capital, aplicada a uma taxa efetiva, a taxa eu também sei, da taxa que é 3% ao mês, que é igual a 0,03 ao mês, duplique seu valor. Então, olha lá. Ele quer que quanto tempo, eu tenho uma taxa de 3% ao mês, em quanto tempo este capital que eu tenho aqui hoje, que não me interessa qual o valor, quanto tempo eu vou dobrar de valor este capital? Pergunta, se eu tenho um capital hoje de R$ 20 mil, lá na frente esse capital tem que ser de quanto? Hoje eu tenho um capital de R$ 40 mil. Se eu tenho um capital de R$ 5 mil hoje, lá na frente ele vai ter um capital de quanto? R$ 10 mil. R$ 10 mil. Então, vocês entenderam. Então, repara bem. Eu não preciso saber deste valor, porque eu sei que o montante vai ser igual a duas vezes o capital. Eu sei ou não sei disso, gente? Se eu tenho hoje um capital de R$ 8 mil, daqui a algum tempo eu quero que ele seja R$ 16 mil, ou seja, duas vezes oito. Então, eu sei que o montante, o meu valor lá na frente, tem que ser duas vezes esse capital. Aí, vamos para a nossa fórmula. A fórmula é montante... Eu vou fazer aqui. Montante é igual a capital que multiplica mais I, 0,03, elevado a... Ô, professor, mas que doideira! Como é que eu vou achar esses valores se você não dá número nenhum? Não precisa, gente. Olha lá. Qual o valor do montante? Duas vezes o capital. Pronto. Então, aqui, duas vezes o capital é igual ao capital que multiplica 1,03, elevado a N. Olha que bacana, gente. Por que eu falo que não preciso saber o capital? Exatamente por isso. Este capital, corto com este. Dos dois lados da igualdade. Ok? O que sobrou? Eu só vou inverter, tá bom? Então, sobrou 1,03 elevado a N é igual a 2. Doeu, gente? Ou está tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. O que eu falei para vocês? Se eu tenho o N elevado aqui e eu não sei este valor, basta eu aplicar o logaritmo nos dois lados da igualdade. Então, aqui, eu vou ter log de quanto? 1,03 elevado a N igual a... Se eu apliquei de um lado da igualdade, eu tenho que aplicar do outro lado também. É igual a log de 2. Até agora, gente, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, 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 né? Quem está falando é a Cláudia? Carolina. Oi, Carolina. A Poliane chegou? Não. Ô, gente, cadê a minha Poliana? Poliane? Ah, não. Fala para ela participar, tá? Vamos lá. Semana que vem ela vai estar aqui. Ela está com uns probleminhas. Tá bom. Ótimo. Que resolva antes de vir para a nossa aula, né? Amém. O que eu faço? Vou pegar este N e jogar para cá, ó. Então, fica N que multiplica a log de 1,03, que é este cara aqui, que é igual a log de 2. Se esse cara aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, N vai ser igual... O que tem do outro lado sobrando? Log de 2. Dividido por... Quem foi para o outro lado? Log de 1,03. Ok, gente. Faça para mim aí, por favor. Quanto é que dá log de 2? Bora? 0,30. 0,30, 10. O que mais? 29,95. 29. 29? Isso. 9,95. 30,995. 9,95. Este é o valor de log de 2. Qual é o log de 1,03? 1,03. 0,01,8. 0,037. 0,037. 224. 224? Isso. 224. Agora, vou passar para cá. Diga. Esse log de 2 é 0,30, 10, 29. Você colocou 0,30, 10, 9. 0,30, 10. 29. 29. 29,95. Mais um 9 aqui. Isso. 9,95. Isso. Que delícia. Gente, eu já falei. Não tem a mente de coisa grande, nem de coisa feia. Olha que número mais feio do mundo. Mas ele é assim. É assim mesmo. Eu vou passar para cá. Vocês não brigam comigo, não? Obrigado. E se brigar, eu estou longe de vocês. N vai ser igual. Quanto é que dá esta divisão daqui por esta daqui? Pronto? Vamos, gente. Vocês querem que eu faça mesmo, né? Vocês estão economizando a bateria da calculadora de vocês, né? 0,30, 10, 2,99, 95, 9,95, dividido por 0,18. Professor. Oi? Esse log de 1,03, o senhor tem um 2 antes do 8. Aí dá 23,44. Aqui tem um 2? Tem. Então, porque alguém me falou errado, tá? É 0,1,2,8. Oi, eu. Oi? Ô, Cláudio, você confundiu. Você confundiu. Eu ia, Luísa. É 0... É 0,012,8. 0,012,8. É isso mesmo? Isso. Tá certo agora? É. 8,3,7,2,2,4. Ô, Cláudio, a briga com a Luísa. Eu estou faltando 2, professor. Hã? Você briga com a Luísa. Eu estou faltando só 2. Ah, você briga com a Luísa. Não briga comigo, não. Pode deixar. O recuprado, então, vai dar 23,449,773,49. Ô, gente, olha que número mais lindo do mundo. Vocês já assistiram o Big Bang? Tem um cara chamado Sheldon lá, que ele é muito maluco, cara. Este daqui é o tempo ao mês, porque aqui está mês. Então, esse daqui, ó, meses. Ô, professor, mas é tudo, esse negócio, o númerozão aqui, tudo é mês? É. Por que vocês acham que os meses só é contado meio mês? Um mês, dois meses, cinco meses? Não. Ele pode ser particionado aqui. 4, 4, 9, 7, 7, 3, 4, 9 é uma parte do mês. Então, ah, professor, e como é que eu sei que isto está certo? Vamos lá. Vamos supor. Eu vou tirar as provas agora, tá bom, gente? Gente, vamos supor que o capital seja de mil reais, ok? O capital é de mil, o tempo é isto tudo aqui, a taxa é de 3%, eu quero achar o montante. Qual o valor do montante, gente? Quem entrou aí agora? 2 mil. Foi eu, cara. Isso, tem que ser 2 mil, não é verdade, gente? Tem que ser 2 mil. Não tem outro resultado, tem que ser 2 mil. Então, vamos lá. Montante é igual a mil, que multiplica 1,03, elevado a 23,449, 7, 7, 3, 4, 9. Vamos fazer essa conta. Qual o resultado? Professor, eu não entendi, esse mil veio de onde? Eu inventei aqui, meu amor, só estou fazendo a conta. Se o nosso capital fosse mil, o resultado do montante tem que ser quanto? 2 mil. Ah, não, não entendi. É só para a contraproposta aqui, só para a gente enxergar que vai dar certo. Obrigado. 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 2 mil. Ah, mas que lindo, hein? Não podia ser diferente. Não vou considerar o final, mas tudo bem. Sim, não pode nem ter condição, porque tem um monte de zero para lá para trás, então o montante é igual a 2 mil. Então, aí vocês viram, ah, professor, então pode aparecer um trem igual esse aqui, que é 23,449, 7, 7, 3, 4, 9 meses? Sim, sendo que esse número grandão aqui, ele é parte do mês, ok? Ok, gente? Ok. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou mandar amanhã para vocês, esses aqui que eu já resolvi aqui, mais alguns, tá? Para vocês se deliciarem, ok? Gente, é o seguinte, são 21h30, não vou começar outro exercício, porque eu tenho que copiar. Eu vou bolar um plano melhor, que eu traga aqui, só fixe ele no quadro, e vou resolvendo. Eu acho que eu já estou cansado para caramba, estou velho, vou tomar uma Heineken, o que vocês acham? Está liberado. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Agora eu gostaria, Gésia, por favor, passe para os companheiros que não vieram, a forma como tem que entrar de hoje em diante, e se tiver dúvida, entrar em contato comigo, que eu ajudo a eles a entrarem na aula. Tá bom? Obrigado, gente. Até segunda que vem.